Música 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 O que é isso? Gerardo Céus? Gerardo Céus em 3, 2, 1 AJ e Reis, 1 a 0, mas Nath está perdido, porque é tudo que foi! E vocês querem o quê? Não, 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 vocês querem o quê? Automaticamente, já levanta a sua mão pra cima, levanta a mão pra cima Vem, venha, venha, venha! Eu que não vou perder, vai morrer ou vai matar! Então a ideologia caiu contra o engraçadinho Deu pra ver que eu tô de frente pro mião e pro miãozinho, né não? Por isso eu faço a poesia, por isso trouxeram rimas de quinta categoria De brincadeira, cê sabe que o meu freestyle sempre é de primeira Aí que lua, vai se fuder, com essa tatuagem na cara e falando merda Cê parece o Frank e a SPCC E a resposta cadê? E você parece que agora vai se fuder Até porque teu nível já cai, ele é o Frank e sua mente é fragmentada Eu nem ia voar, mas vocês tão pedindo pra eu alantrar Aí eu exerque, seu freestyle é mó globo, ó o vútil, tá pro pop lá do hot in blue Três, dois, um É o hot in blue, tá ligado, né parceiro? Mas pra vó vim pra batalha, cê pede permissão lá pro seu porteiro Mas não dá nada não, cê falou que ele é feio Feio mesmo é vir na batalha e botar o dedo do meu Olha que ele é feio, vai se fuder O bote dele tá falando se vai rimar mais do que você Mais do que os dois na parada Aí nós eu tô aqui com o pinte aí falando que seu bote tem caminhada O meu bote tem caminhada Realmente eu vagabundo É só você olhar a história de Jesus Ele tinha furo no pé e mesmo assim salvou o mundo Ai que vacilão, nem sabe a história de Deus O furo era na mão Cê é fruto a pós, cê não sabe de nada Só sua cara que é desgraçada Fechou, fechando Muito barulho pra ti, round Para de girados Para de girados E girados em três, dois, um Terceiro round na casa Automaticamente Já levanta a sua mão pra cima Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Tchau, tchau, tchau Ai, 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 ai Vou puxar não Quer que eu puxe? Eu puxo ounho Ai ai, tchau, tchau Han Deus e o diabo se abraça pro hype Enquanto assim seu mundo se acabar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Tão tendo uma lágica, a Marvin tá dizendo Eu tenho um menor que sonha e goza em você Vai morrer, vai matar, tchã, tchã, tchã Vai morrer, vai morrer, vai morrer Tá ligado, mano, que os moleque aqui já propagam informação Como se nós fosse até de Esparta A rima já tá forte igual minha lança na mão, né? Cê tá ligado que é desse jeito que o moleque tem a pedra na mão e ele nunca erra Cê falou que eu tava correndo, eu nunca corro Quando tá acontecendo eu corro de frente com a guerra Em direção a ela, tá ligado, mano? Porque o moleque é de favela e na amarela Cê tá ligado que os moleque vai dar grau E sua linda fica em magrela Cê tá ligado como se fosse uma entrega Mas cê não dá nada aqui, cê falou que o furo é na mão Mas também tinha furo no pé Ou seja, a sua própria vírgula não contém a informação Primeiro Ai que lua, eu te acho um moleque meu grau Mas vem pra fazer rima, levantar as autoestimas Se eu quisesse informação eu assistia o jornal É, isso é pra você entender A informação vem do livro, tá no seu mental Então não vem dizer que só porque cê fala umas coisas Querendo ser consciente você é mil grau Não, às vezes tem vários caras aqui que tá tampando Ali sustentando sua família inteira Se o cara tá trabalhando, meu mano pra caralho Ele tem que aguentar um padrão segunda a sexta-feira E o cara vem aqui pra, é Ver uma batalha e tirar uma distração Se fosse pra ficar ouvindo lição de moral dos outros Ia pro trabalho pra escutar o patrão Vai estudar o patrão, mas cada vez meu maluco a ideia já persiste É desse jeito mesmo que a guerra não alcance os seus olhos do mesmo jeito ela existe Cê falou que vai lá pro jornal pra ver a informação Isso que falou o camarada Cê tá ensinando para o povo da quebrada Liga a televisão e consuma informação Manipulada Manipulada Mas você pode ver o que acontece fora do mundo Se você quiser a informação da sua quebrada Vai lá pra sua rua pra viver o real mundo Cê vai entender a cada segundo Até porque eu tô na batalha e faço rima Vejo o jornal pra ver fora da quebrada Porque eles não passam o que acontece na minha esquina Longe do que eles passam E o rap é compromisso Como que ele não passa o que passa na esquina Sendo que eles passam na TV e ainda luta com isso Com certeza que eles passam Cê não entendeu Por isso que a rima é sem caô Quando o parceiro seu morre ele passa na tela Mas ele não passa na tela quando ele é vencedor Ele passa quando ele é vencedor Outro dia eu assisti o Cauê Tava fazendo nada Assitindo improvisada E eu vi o Zuluzão apresentando na TV Então ao invés de você enaltecer Aqueles que morreu Cê não percebeu Olha pra quebrada As pessoas iluminadas Começam e olham pra Deus Agradecer a quem venceu Agradecer a quem venceu Esse daqui é o discurso do irmão Cê ligou a TV e enxergar os Zuluzão Mas eu ouvi essa rima lá no efeito Magrão Cê tá ligado? Cê não tirou disso não Cê não entendeu o que é essa transparência Hoje em dia o cristal é religião Fizeram ele de ciência e retiraram a vivência Retiraram a vivência Como se foi uma coisa que eu também vivi O Magrão assistiu Eu também assisti Eu só não relatei aquilo que eu vi ali Então não vem dizer Então não vem por já Então não vem dizer Aqui entende amigo Cê não fala que o hip hop é a informação A sua que eu te dei hoje vai passar até no livro Sem maldade merece muito mais Muito barulho Vem se terceiro raio já é Vai trabalhar esse Rápido rap Os caras mandam o peito dourado Mas os dourados que estão no B.I. vão decidir quem passa Certo? Chama aí parce Durados em 3, 2, 1 A Jotinha é para a próxima fase Faz muito barulho aí família E faz muito barulho também pro Pilua E o Ezequim que limaram demais Bye